Hoje chegou o dia de gravar um dos vídeos que vocês mais me pedem. Desde que eu comecei a falar mais especificamente sobre livros na internet, seja fazendo as resenhas aqui no YouTube, seja mostrando lá no Instagram os livros que eu compro, que eu recebo, ou então fazendo post com citações, muitos de vocês pedem para que eu faça um tour pela minha estante de dicas de organização. Eu confesso que eu ficava com medo de fazer esse vídeo por conta dessa segunda parte, organização. Eu não sou um exemplo de organização, confesso. Mas eu me mudei faz pouco tempo, se você me segue lá no Instagram você viu que eu acabei de me mudar. E quando a gente muda de casa, a gente tem que organizar bem as coisas assim. Então, as coisas ficam um pouco mais organizadas. Então, não é que esteja tudo muito bem organizado aqui, mas está mais apresentável. Então, diante disso, resolvi gravar esse vídeo que vocês pedem tanto. Vocês verão que eu separo aqui tudo por tema, mas eu tirei uma foto. E vocês vão ver aí certinho como funciona a organização aqui. E também os livros que eu tenho, os livros que eu já resenhei. Enfim, eu vou comentando com vocês enquanto mostro, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Como vocês podem ver, eu organizo a minha estante por temas. Na prática, vocês verão que algumas coisas saem um pouquinho fora do lugar, mas a minha ideia é essa daí. Eu vou começar mostrando para vocês a partir da estante da esquerda, de cima para baixo. Sempre de cima para baixo, tá? Então, vamos começar por história. Bom, pessoal. Eu vou começar então aqui na primeira estante. E na prateleira de cima, eu deixo meus livros de história. Como eu tenho poucas biografias, eu separo aqui no cantinho as biografias e para cá os livros de história no modo geral. Eu deixei a câmera no modo automático, então não sei se ela vai sempre conseguir captar o foco certinho. Mas se eu não fizesse isso, eu ia ter que parar para arrumar o foco toda hora e ia ficar insuportável. Creio que vai dar para vocês verem e vai dar tudo certo. Vou começar aqui pela biografia, então, e mostrar para vocês as biografias que eu tenho. Esse aqui é um livro bem curtinho, como vocês podem ver, que conta um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Foi escrito por Possídio. Possídio foi aluno de Santo Agostinho, então é uma fonte bem confiável. Sim, eu estou lendo esse livro junto com o Kevin e com o Nicholas. Aqui eu tenho a biografia do Benjamin Franklin, meu marido que está lendo, eu não li ainda. Aqui tem a biografia de Alexandre o Grande, esse aqui eu já li com o Kevin e com o Nicholas, foi escrito por Plutarco. É uma linguagem bem difícil, bem complicadinha, mas eu consegui ler com os meninos. Aqui tem a biografia do Lincoln, eu não li também, mas meu marido já leu e gostou bastante. Outro livro biográfico, a Titila e o Demonão, não sei se vocês sabem, mas esse livro aqui conta um pouco da história de um caso, né, que Dom Pedro teve. Eu também não li, meu marido que leu e gostou muito. Na verdade, esses livros da época do Império é quase tudo leitura do meu marido, que ele que gosta muito. Eu ainda quero ler também, é claro, mas ele que já leu a maioria, tá? Dom Pedro II, também biografia, que eu não li, meu marido que leu e gostou muito. E aí eu dei pra ele, de presente de aniversário, a biografia do Dom Pedro I, que ele não leu ainda. Outra biografia que eu tenho aqui é da O Diário de Jane Frank, né, que foi uma prisioneira da Segunda Guerra. Eu não li ainda também, mas o Kevin já leu. Não gostou muito não, pra falar a verdade. Eu vi o filme e também não achei muita coisa, viu? Mas enfim, é interessante por conta do contexto histórico. Aqui eu tenho um box do Winston Churchill, que conta bastante coisa sobre a Segunda Guerra. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho, que esses livros são bem bonitos. Esse box tá um pouquinho amassado, por isso que tá difícil de tirar, ele já caiu muitas vezes. Olha só que bonito que é, nesse livro aqui. Os dois são bem bonitos. É a mesma coisa, né, basicamente. Esse aqui é um livro que eu pretendo ler em breve, com o Kevin e com o Nicolas, que é do Gilberto Freire, que é um dos nomes expoentes do conservadorismo brasileiro. Pelo menos é o que muitos cientistas políticos dizem, né? Esse aqui é um livro de história geral, bem geral mesmo, como o próprio nome já diz. O autor é evolucionista, né, é uma visão bem materialista. Eu já li grande parte desse livro, não cheguei a ler ele todo, mas é um livro bom, assim, pra gente resumir. Assim, você quer referência só pra entender a linha histórica, resumir bem a história, é um bom livro, tá? Eu recomendo sim, você geralmente encontra até em Sebo esse livro. Livro do Gustavo Corção, O Século do Nada. Vou tentar passar um pouco mais rápido, tá, gente, senão vai demorar muito. Aqui, esse livro é bem legal, eu comprei em um Sebo e tem discursos de vários líderes políticos. Um século de violência na Rússia Soviética. Eu recebi faz pouquíssimo tempo, é da Vídeo Editorial, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, não é da Vídeo, não. Mas, enfim, são de editoras parceiras e vai contar um pouco da União Soviética pra gente. Esse aqui, 1942, O Brasil e a Sua Guerra Quase Desconhecida. Não li ainda também. Aqui tem aquela série do Laurentino Gomes, 1808, mil... Deixa eu mostrar um pouco, né, 1808, 1822 e 1889. É uma série muito boa, que conta a história do Império, no Brasil. Ah, super recomendo também, meu marido já leu todos. Falei pra vocês, coisa do Império, é meu marido que lê aqui em casa. Não que eu não queira ler, mas é que ele, assim, a prioridade dele na leitura é essa. Um livro sobre as cruzadas, que é da Eclésia. Muito bom também. 1492, fim da Bárbara e começo da civilização na América, né. Então, é um livro que, creio eu, vai contar um pouco das grandes navegações e tudo mais, mas eu também não li ainda, tá. Como vocês podem perceber, a maioria dos livros eu não li ainda, gente. Eu sou uma pessoa super nova na leitura. Arquitetos da Cultura da Morte é um livro que vai nos trazer grandes personalidades, vai trazer uma espécie de mini biografia de grandes personalidades que fazem parte dessa cultura da morte que nós vemos hoje, né. Uma cultura abortista, enfim, que não considera os direitos humanos fundamentais. A gente vai ver um pouco aí de Sartre, Simone de Beauvoir, Margaret Sanger. Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. A Sagração da Primavera. Esse livro aqui, eu ouvi ótimas recomendações, fala sobre a Primeira Guerra Mundial e é um livro que eu tô bem curiosa pra ler também. Opa! Aqui é um livro sobre a KGB e a desinformação soviética e, por fim, esse livrinho aqui que eu comprei no Sebo, A Igreja Ante a Escalada da Ameaça Comunista. Apelo aos Bispos Silenciosos. Então, fala sobre a igreja no Chile e tal. Acho que eu paguei, tipo, cinco reais no Sebo. Eu achei interessante o título, mas ainda não li também, não. Vamos para a próxima prateleira. Alguns livros são um pouco mais filosóficos, como esses aqui do Olavo de Carvalho, mas eu ainda achei melhor deixar eles aqui nessa sessão de política, tá? Vou começar mostrando pra vocês aqui pelo cantinho, então vou tirar esse porta-retrato meu e do meu marido, porque senão eu sei que vou derrubar. Bem, começando por aqui, Por que o Brasil é um país atrasado? Do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. É um livro muito bom pra você que quer entender o básico de política. É Espiral do Silêncio, de Elizabeth Noelle Neumann, não sei se é assim que pronuncia. É um livro que vai falar sobre como a opinião pública acaba fazendo muitas vezes você não dar a sua opinião, né? Você ficar calado, você se silenciar. Esse aqui, Na Contramão do Bom Senso, é um livro muito bom, um resumão sobre marxismo e comunismo. Eu já fiz dois vídeos sobre ele aqui no canal e vai ter ainda um terceiro. Preciso me programar melhor pra conseguir finalizar essa sequência de vídeos. Ministério Público, pra rir e chorar, né? É um livro da editora EDA. No Serviço Secreto de Stalin Memórias do Primeiro Grande Espião Militar Soviético a Desertar para o Ocidente. Esse livro aqui eu recebi recentemente, então não li ainda. Esse aqui é um livro do Michael Hochschild, A Política da Fé e a Política do Seticismo. Então ele vai diferenciar, né? O que seria esquerda e direita? Quem é aquele que se baseia na fé pra fazer política? E quem é aquele que se baseia no seticismo? Esse livro eu comprei em um sebo. Gestão Ambiental, Administração Verde. Esse assunto de meio ambiente é um assunto que me interessa. Se vocês estão aqui há mais tempo, sabem disso. Psicose Ambientalista, Os Bastidores do Ecoterrorismo para Implantar uma Religião Ecológica, Igualitária e Anticristã. Escrito por Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Esse livro aqui complementa bem o anterior, né? Porque eu gosto de estudar essas coisas de meio ambiente e tal, mas eu detesto a psicose ambientalista que fazem hoje em dia. E esse livro aqui também segue complementando essas questões de meio ambiente, porque esse aqui já é o tipo de livro que faz um terrorismo. Uma história das coisas, da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que consumimos. Então a ideia aqui é de fazer entrar em choque, assim, que tudo que você consome vira lixo e tal, mais ou menos isso. O Império Ecológico ou A Subversão da Ecologia pelo Globalismo. Então no mesmo sentido também, mesmo tema. A Tirania das Big Techs, de John Howley. Não li ainda, também é um livro que eu recebi faz pouco tempo. Marxismo, Fascismo e Totalitarismo. Capítulos da História Intelectual do Radicalismo. Eu recebi também faz pouco tempo esse livro, ainda não li. A Descendência da Ditadura Científica. Eu recebi esse aqui essa semana mesmo, então assim, impossível eu ter lido, né? Um Exame da Autocracia Epistêmica do século XIX ao século XXI. Meias Verdades, Velhas Mentiras, a Estratégia Comunista, de Embuste e Desinformação. E aqui começa uma pequena sequência do Olavo de Carvalho. Então eu tenho O Futuro do Pensamento Brasileiro, estudo sobre o nosso lugar no mundo. Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos. Visões de Descartes entre o Gênio Mal e o Espírito da Verdade. O Jardim das Aflições. Esse é um livro que todo mundo que gosta de Olavo, né? Vai recomendar esse aqui em primeiro lugar. É um ótimo livro. De Epicuro, A Ressurreição de César. Ensaio sobre o materialismo e a religião civil. O Dever de Insultar Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. O próprio título já é bem interessante, né? É bem divertido. O Suicídio do Ocidente. Um ensaio sobre o significado e o destino do esquerdismo. A Verdade sobre a Pandemia, Quem é o Culpado e Porquê. Dez livros que todo conservador deveria ler. Reflexões sobre a Revolução na França. Esse livro aqui é considerado, assim, aquele que deu início ao conservadorismo, podemos dizer, né? Os Donos do Mundo, de Cristina Gimenez. Não li ainda. A Virtude do Nacionalismo. Também não li ainda. Transevolução. A Era da Iminente Desconstrução da Humanidade. Escola de Frankfurt. O Palácio de Prazer do Demônio. O Culto da Teoria Crítica e a Subversão do Ocidente. A Rebelião das Massas, de Ortega e Gasset. É um livro também mais filosófico, mas acabei achando melhor deixar ele aqui. Introdução de Julián Marias. E Desinformação, que já tem resenha aqui no canal, né? Ex-chefes de espionagem revelam estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Se você ainda não viu a minha resenha desse livro, corre lá, porque é uma resenha muito boa. E desses livros que ficaram aqui no cantinho, temos o seguinte. O Catecismo Anticomunista. Esse livro aqui é um livrito, né? Na verdade, bem pequenininho. É exatamente como o Catecismo. Perguntas e respostas do porquê você não deve ser um comunista. A Lei, porque a esquerda não funciona, as bases do pensamento liberal. Eu comprei num sebo, paguei 10 reais, acho que foi. E é um livro muito bom. A Guerra Cultural, um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. É da história Eclésia. O Triunfo da Ousadia. Nova Ordem Mundial. A luz tá batendo aqui, né, gente? Tá ficando ruim a iluminação, mas eu acho que dá pra vocês verem. O Menino de Pijama Alistrado, que eu não sei o que está fazendo aqui. Porque ele deveria estar em história. É, acho que deveria estar em história. Enfim, tá aqui. No lugar errado. Violência, laxismo penal e corrupção do ciclo cultural. Meu marido leu esse livro aqui já e falou que é bem dificinho, assim. Uma linguagem um pouco mais jurídica, sabe? Mas ele gostou. Gramsci e o Bloco Histórico. Mentiram Pra Mim Sobre o Desarmamento. Já li. Já tem resenha aqui no canal. Uma resenha super completa. Que eu recomendo que vocês vejam. A Terra do Aenanguera. A História de Goiás. Esse livro aqui tá aqui por uma falta de espaço mesmo, tá? É um livro... Princípios da Economia, Micro e Macro. É um livro sobre finanças que meu marido leu. E a gente não tem um espaço pra ele. Então ele tá aqui perdido. Políticas Públicas, Conceitos, Esquemas de Análises, Casos Práticos. É um livrinho também que eu acho que meu marido tinha antes da gente se casar e ele trouxe pra casa. E é um livrinho bom pra você entender, tipo, o básico, assim, de política. Como funciona a divisão de poderes, aquela coisa toda. É isso. Vamos descer para a fileira de baixo. Bom, eu julgo que talvez essa seja a prateleira que mais vocês tenham curiosidade, né? Muita gente que me segue, me segue por conta do meu estudo em relação ao feminismo, a aborto, a controle de natalidade e afins. Então, estamos aqui na parte que eu acho que vocês mais vão se interessar e achar curioso. Bom, eu tenho aqui, então, começando... Ah tá, deixa eu explicar como que tá mais ou menos organizado. Aqui são os livros antifeministas. Só que esses livros aqui, que argumentam contra o feminismo, eles não são religiosos, necessariamente. Pode até... Alguns até falam de religião. Mas não são livros que visam colocar posição bíblica e tudo mais. Que visam explicar de forma teológica mesmo, porque você não pode ser feminista e cristã, por exemplo. Esses estão lá na minha prateleira de cristianismo e eu vou mostrar pra vocês depois. Então, aqui, livros que argumentam contra o feminismo, livros de autoras feministas e aqui, livros sobre aborto ou contracepção. Então, essa é a organização. Então, começando aqui, eu tenho o Guia de Bolso contra mentiras feministas, que foi escrito pela Campagnolo e outros autores em colaboração. Eu ainda não li, mas vou ler e vou resenhar pra vocês. Claro, eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Tem também aqui o primeiro, Sexo e Outras Mentiras, sobre o segundo. As questões que mais estão mexendo com a cabeça dos homens. Então, aqui é um livro já de um autor, que nem eu falei pra vocês, não é cristão e tudo mais. Eu não li o livro ainda. Comprei, eu acho que usado. Foi, comprei usado na estante virtual, mas... Eu acho que, pelo que eu já vi assim, o autor tem um viés meio masculinista, sabe? Mas acredito que tem coisas interessantes pra nós. O outro lado feminista, como vocês percebem, eu já li, reli muitas vezes esse livro aqui. Aliás, esse aqui foi o primeiro livro com viés antifeminista que eu li. Na época, era super fácil encontrar esse livro. Quando eu comprei, comprei na Amazon, então não vai ter preço, né? Mas eu paguei, acho que, 30 reais, gente, nesse livro. Hoje em dia, vocês não encontram ele por nada. E quando encontra, é caríssimo. Por que eu não resenhei ainda? Porque como é um livro que a gente não encontra mais em lugar nenhum, eu quero fazer uma super resenha, super completa. Só que eu não tenho esse super tempo. Então, acaba que não sai. Mas uma hora, sai. Podem esperar que uma hora saia. Esse aqui, o Sexo Privilegiado, o fim do mito da fragilidade feminina. Gente, esse livro aqui foi uma decepção. Porque, não o conteúdo, mas porque é um livro também. Mesmo estilo desse. Difícil de achar, a editora não publica mais. E aí, apareceu um disponível lá na Amazon. Não estava barato. Acho que estava, tipo, cento e pouco. Mas não estava o valor absurdo que geralmente estão vendendo esse livro por aí. E chega a gente vender a 500 reais o livro, sabe? E aí, eu fui e comprei. Só que, olha só. Isso aqui, eu acho que é uma cópia. Não é um livro original, entendeu? Eu acho que é um... Um Xerox. Bem feito. Sim, bem feito. Mas é uma cópia, né, gente? Isso aqui não é o livro. Não é a capa do livro. Enfim. Fiquem espertos com isso na Amazon, viu? Porque aconteceu de outras meninas me mandar mensagem falando que comprou e aconteceu a mesma coisa. Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. Tem três vídeos aqui no canal sobre esse livro. Esse aqui. Uma Relação Perigosa. São cartas que Simone de Beauvoir mandou para Jean-Paul Sartre, né? E vice-versa. Então, cartas, assim, que revelam o caráter dos dois. Feminismo, perversão, subversão. Tem uma resenha completíssima aqui no canal. Libido Dominante. Já li muito dele. Mas não tudo. Não terminei a leitura ainda. Quem sabe um dia eu trago uma resenha dele. Mas é um livro, assim, que é difícil compilar, né? Tudo. Muitas páginas. O livro da Nova Esquerda também é um livro muito bom. Que vai tratar de feminismo também. Super recomendo. Deixa eu colocar aqui para poder mostrar os outros. Sem cair tudo. Vamos lá. O Feminismo é para Todo Mundo. Da Bell Hooks. Crítica à tolice feminina. Comprei esse livro aqui num sebo. Fascismo. Filho de Leto da Igreja e do Capital. Da Maria Lacerda de Moura. Aqui é tudo feminista, tá, gente? Todas elas são feministas. Tenham isso em mente. Ai, tem que pôr assim, senão vai cair. Teoria Feminista e as Filosofias do Homem. Também comprei num sebo. Vocês vão ver que a maioria eu comprei num sebo. Eu tenho dó de gastar muito dinheiro em livro feminista, confesso. Trotsky e a Luta das Mulheres. A Mulher Ferida. Simone de Beauvoir. Balanço Final. Sexo e Destino. A Política da Fertilidade Humana. Da German Weir. A Revolução Sexual. É um livro que vai falar até de onanismo. Vai falar de várias coisas interessantes sobre sexualidade. O Homem é a Sobremesa. Olha o título desse livro, gente. Eu comprei quase o título no sebo também. Sobre a Mulher. Marx, Engels e Lenin. Uma coletânea descrito deles, né? Revolução no Cotidiano e Nos Costumes. Alexandra Comontai. A Mulher e a Luta pelo Socialismo. Clássicos do Marxismo. Esse livro aqui, eu mostrei bastante coisa dele naquele vídeo que eu fiz sobre o Dia Internacional das Mulheres. A Mulher e o Nucco. Também da German Weir. A Cermônia do Adeus. Simone de Beauvoir. Procriação Racional. Mary Stokes. Não sei se vocês já ouviram falar dela. E esse daqui, Maternidade Radiante. Gravidez, Parto e Resguardo. Vocês estão com nojo desse livro, gente? Feio, né? Muito feio, mas é o que a gente acha para comprar. Fazer o quê? A Nova Mulher e a Moral Sexual. Da Alexandra Colontai. A Convidada, Simone de Beauvoir. E aí aqui viemos para os livros de aborto e contracepção. Então esse aqui, o Método Billings. Tem uma resenha dele aqui no meu canal, que posteriormente eu acabei discordando de mim mesma, depois de um tempo. Porque na resenha dele eu falo desse método como sendo bom para evitar filhos também. Hoje em dia eu discordo dessa posição. Acho ainda que é um método bom, tá? Só não concordo que nós devemos usar ele para evitar filhos. Porque não acredito que isso seja moral. Mas enfim, aí é outra história. Não vamos falar disso e estragar este vídeo, certo? A Contracepção e a Igreja, Balanço Perspectiva. Esse livro aqui é da Paulinas, que é uma editora católica. Então é um livro que vai falar sobre a contracepção e a igreja no aspecto histórico. E por que é interessante para mim? Porque além dele falar como foi que a igreja católica viu esse tema ao longo do tempo, ele também fala um pouco sobre os primeiros protestantes. Sobre a posição de Calvino e Lutero, por exemplo. E nós vemos também aqui que a posição da igreja católica referente a esse assunto nem sempre foi a mesma, como muitos católicos falam hoje em dia. Esse livro aqui, Livre para Nascer, o Aborto e a Lei do Embrião Humano, é um livro de linguagem difícil, mas vale muito a pena se esforçar para conseguir entender. Eu li ele todo, nossa, fiz muitas anotações. As minhas anotações aqui foram de lápis, então dá para vocês verem. Mas é muito bom. A Mão de Deus, o Rei do Aborto fala da própria vida do assassinato de bebês. Já li ele todo também. Gravei uma aula lá no Clube Antifeminista sobre esse livro aqui. Ele é uma autobiografia do Bernard Nadanson, que é um médico que já realizou mais 75 mil abortos, inclusive o aborto do seu próprio filho. Mas depois ele se arrepende, se torna católico e vira um ativista pró-vida. Nossa, é uma história fantástica, muito boa. Esse livro aqui é Abortos Forçados, como a legalização do aborto tira das mulheres dos seus direitos reprodutivos. Já li também, é um livro curtinho, mas muito bom. É assim, assustador ver o quanto as mulheres muitas vezes são forçadas a realizar o aborto. Contra o Aborto, do Francisco Razo. Esse livro aqui ele vai trazer uma posição, uma posição não, uma explicação bem filosófica do porquê ser contra o aborto. É um livro muito bom, a linguagem também não é tão fácil, mas vale a pena. Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva vai falar especificamente dos abortos que acontecem através dos métodos contraceptivos. Dio, seja ele Mirena ou de Cobre, também vai falar dos anticoncepcionais, pelo dia seguinte, enfim. Fiz já uma resenha desse livro aqui no canal e você pode conferir. Em Defesa da Vida, na minha opinião, esse é o melhor livro sobre aborto. Especialmente para um cristão. Ele não vai fazer necessariamente uma defesa bíblica no sentido de só usar a bíblia. Ele vai fazer uma defesa bíblica porque a ciência concorda com a bíblia também, entende? Mas ele não vai se restringir a usar passagens bíblicas, por exemplo. Ele vai trazer todos os aspectos científicos e tudo mais. Lógicos também. Então, vale muito a pena. Para mim é o melhor livro, tá? Você quer ler só um livro sobre aborto? Lê esse aqui. Agora, você quer um livro mais completo, que fale tudo sobre o aborto? Então, é esse aqui. Precisamos falar sobre o aborto, mitos e verdades. É tão pesado que minha mão está até premento aqui para segurar, porque é um livraço. Olha, são muitas páginas e vale muito a pena. Esse livro eu comprei no Sebo também, O Ovário de Eva, Origem da Vida. É um livro de linguagem bem complicada. Eu até desisti da leitura dele para falar a verdade. Comecei a ler e não dei conta de seguir. Pelo menos agora não. Deixei para ler mais para frente. Ela vai discutir basicamente como o próprio nome já diz a origem da vida. Algumas pessoas antigamente acreditavam que a vida começava no espermatozoide. Aí ela vai chamar essas pessoas de espermistas. E aí outras pessoas até queixavam que não. Que a vida já estava no óvulo. Que tipo, a pessoa estava no óvulo já. E aí chamavam essas pessoas de ovocistas. Uma coisa assim. Não lembro direito. Faz tempo que eu li. Mas enfim. Depois no final das contas a gente descobriu que não começa nem no óvulo, nem no espermatozoide. Mas na fecundação. Vamos para a prateleira de baixo. Que eu vou passar bem rápido para vocês. Porque é uma prateleira basicamente de estudo. Que são livros assim bem velhinhos. Que eu uso para estudar com os meninos. Bom, aqui eu deixei essa coleção da Susan Bauer. Que eu gosto muito de história. Nós estamos lendo agora esse aqui. A Idade Média da Queda de Roma ao Início da Renascença. Mas a coleção são todos esses livros aqui. Eu começo aqui. A Antiguidade. Dos primeiros nomes ao último imperador romano. Aí depois vem para esse que eu mostrei para vocês. Que é o que eu estou estudando com os meninos agora. Depois tem esse aqui. Que é o Início da Era Moderna. De Elizabeth I. A Corrida de Ouro. E tem um quarto livro. Que é da Idade Contemporânea. Mas eu ainda não tive condições de comprar. Então é Realizações. Me note. Por favor, me mande. O quarto livro que eu estou precisando para estudar. Aí esse livro aqui eu também trabalho com eles. É o Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo. É um livro muito bom. Muito ilustrado. Bem resumido. Não vai esmiuçar muito todos os assuntos. Mas trata de todos os assuntos. Porém, tem uma visão evolucionista, materialista. Toda aquela coisa. Então assim, você precisa complementar o estudo com o seu filho. Se você for usar esse livro. Essa parte aqui, quem estuda com o Kevin é o meu marido. Então, por isso que eu vou passar bem rápido. Então, aqui. Esse sou eu que estudo com os meninos. É um livro de gramática. Eu uso essa gramática velhinha aqui. Do Mauro Ferreira. A única desvantagem dessa gramática é porque os exercícios não têm resposta. Então, você precisa ter entendido muito bem para conseguir passar os exercícios daqui e corrigir. Esse livro de biologia aqui, eu ainda não estou usando ele. Esse atlas aqui eu uso bastante. É um geoatlas. É da Maria Helena Simieli. Esse aqui é um livro de português e linguagens. Também não uso ainda por enquanto. Esse aqui é de geografia geral e o Brasil. Também não estou usando ainda. Esse também é de geografia geral. Esse aqui é um panorama geográfico do Brasil. Esse aqui é praticando a aritmética. Meu marido estuda com o Kevin. O Nicolas não vê essa matéria ainda. É Física 1. E aqui é uma coleção que a gente comprou na estante virtual. Física 1, Física 2 e Física 3. Meu marido sempre recomenda esses livros aqui. Essa coleção para quem quer estudar Física. Se ele recomenda, eu acredito que são bons, tá? Mas eu não conheço. Porque eu não sou péssima nessas matérias. Esse aqui é o que ele usa para estudar Química com o Kevin. Tem aqui a tabela periódica que eles usam. A gente imprimiu na internet. Aí tem aqui Química também. Volume único. Esse aqui também de Química, volume único. Fundamentos da Química. Fundamentos da Matemática Elementar. Ah, tá. Aqui também é uma sequência. Livro 1, livro 2 a gente não tem. A gente tem o 3, o 5 e o 9. São vários livrinhos de matemática. E esse aqui, Raciocínio Lógico. De Raciocínio Lógico. E aqui, gente, no cantinho. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. Tem aqui esse grandão aqui, que é uma enciclopédia. É tipo um dicionário, enciclopédia junto. Bem antigo, bem antigo, bem antigo. Que eu comprei no Sebo. Paguei 10 reais. E às vezes eu uso quando os meninos não sabem uma palavra. Eu peço para que eles busquem o significado aqui. Aí aqui eu tenho outros dicionários de língua portuguesa, espanhol, inglês. E é isso. Vamos para a próxima prateleira, que é de literatura. Bem pessoal, viemos então para a estante do meio. E essa estante aqui é uma estante bem aleatória. Ela não tem muito bem uma organização não. É a estante de literatura, tá? Então tudo que tem aqui, praticamente a literatura. Ou livros que vão ajudar a entender melhor os livros de literatura. Então, começando aqui pelo nicho de cima, né? Eu tenho aqui livros que são basicamente livros pequenos. Que não se encaixavam muito bem para organizar em outros nichos. E aí eu coloquei aqui. Então, começando por aqui, são alguns mangás do Kevin, tá? Que ele gosta. Essa coleçãozinha do Caçando Dragões. São quatro livros aqui, né? Aí tem esses jogos vorazes, que também ele gostava, mas também não tem gostado mais muito. A formatura, o teste, que se eu não me engano é o mesmo estilo. Estudo independente. Aqui são tudo sequências de livros, né? Como vocês podem ver, ó. Esses três livros aqui são parte de uma mesma coisa. O teste, o seu tempo se acabando. Aí depois eu tenho aqui um livro que era... Tô de ponta cabeça, inclusive. Era do meu marido, o alquimista. De quando ele era ainda estudante. E aí ele trouxe aqui pra casa. Paulo Coelho. Aí tem esse aqui, Alteza. Isso é uma baixeza também. Era do meu marido de quando ele era estudante. Ele trouxe. Esse aqui, Desenganado. Eric Segel. Esse aqui é um livro em inglês, que meu marido comprou no Sebo pra treinar em inglês. Eu nem sei se ele já chegou a ler. Às vezes ele compra alguns livros assim mesmo. Aqui são umas... Isso tudo aqui é um conjuntinho de livros que meu filho comprou. Ah, meu filho comprou não. Eu comprei, né? Porque pediram no colégio que meu filho estudava. Então tem aqui, ó. São vários livrinhos. O Sonho de uma Noite de Verão. A lista no País das Maravilhas. As Viagens de Gulliver. Cirano no Bergerac. Não sei se é assim que fala, não. Os Lusíadas. Cupido e Pisqué. E Mitos Gregos. O Grande Mentecato. Esse aqui eu já fiz resenha no canal. Cântico da I Grant. Esse livrinho aqui é de uma coleção muito bonita. Eu comprei ele, assim, sem saber muito bem do que se tratava. Não prestei atenção, na verdade. Mas é um livro português e inglês. Então você vai ver que de um lado, e é um livro bem gostado, muito bonito. Olha só. As ilustrações são bonitas, tá vendo? E aí aqui, ó. Ele vai ter... Deixa eu ver se dá pra focar. Isso. Então aqui ele tem a versão em português. E do lado de cá, a versão em inglês. Pra criança treinar inglês. Claro que pra uma criança muito pequena, talvez ela tenha dificuldade. Mas pra uma criança um pouquinho maior, é uma ótima opção. Eu gostei bastante. E são baratos, viu? Eu acho que eu paguei 10, 15 reais por aí. Aqui outro livrinho que é em inglês. A gente comprou esse aqui pro Kevin. Entrei na inglesa, ele já leu. Sol Nascente, Guerra e Paz. Que eu detestei essa versão de bolso. Não gostei. Vou comprar outra. Agatha Christie. M.O.N. O Kevin gostou muito. Eu comprei esse aqui no Seu. Pra ver se ele ia gostar dessas histórias de investigação. E ele gostou bastante. Eu preciso comprar mais Agatha Christie. Esse aqui também foi um daqueles livrinhos de escola que eu comprei pro Kevin. Fogo na Montanha. Dostoyevsky em inglês. Então também é um livro que eu não li. Eu não sei nada em inglês, gente. O inglês é péssimo. Nem que o inglês é ruim. É que ele não existe, na verdade. Fábula de LaFontaine. Esse livrinho aqui é muito legal. Muito legal. E esse aqui foi um livro que a minha cunhada deu pro Kevin em inglês também. E ele já leu todo e gostou bastante. O Kevin sabe muito mais inglês que eu, gente. Ele praticamente me ensina. Então cá estamos nós em um lixo em que eu não li livro algum daqui, tá? E eu sei que tem muita gente que critica esses livros aqui. Livros de mitologia grega, né? Mitologia pagã. Tem muita gente que não gosta. Eu entendo as críticas e acho que realmente esses livros são muito ruins para crianças ou adolescentes que ainda não têm uma fé bem madura. Porque senão a criança pode acabar confundindo o que é o certo, o que é o errado. Enfim. Mas o Kevin aprendeu muito sobre mitologia grega, mitologia pagã através desses livros. Já conseguindo fazer um bom comparativo da fé verdadeira, da fé falsa, de como o deus cristão, né? O deus da bíblia é o deus verdadeiro. Por que ele é o deus verdadeiro? Como age um deus verdadeiro e como age um deus falso nessas histórias aqui? São histórias divertidas. Ele gosta bastante. Não vejo problema, tá? Então vamos lá. Então aqui, Percy Jackson. Um, dois, três e quatro. Certo? Não vou abrir um por um, porque é tudo Percy Jackson. Aí aqui, essa coleção aqui que vem até o livro cinco também. São o herói perdido, aí o filho de Neturno, a marca de Atena, a casa de Hades e aqui tem tanto desenho que nem pra ler o nome. O sangue do Olimpo. Então vem até aqui, essa outra coleção. E depois aqui começa uma outra coleção. Pelo que o Kevin explicou quando nós estávamos organizando, se você quer ler certinho a ordem cronológica, você começa aqui no livro um do Percy Jackson, certo? Nesse livro aqui. E você vai seguindo a ordem que está aqui, ó. É tudo isso aqui que você tem que ler. Até, até, deixa eu ver. Até aqui. E aí aqui, esse daqui pra lá já não tem mais nada a ver. Tá? Então eu mostrei esse aqui. Aí depois aqui tem as provações de Apolo. Aí vem também. Então esse é o livro um, o Oráculo Oculto. Tá? E aí você segue até o livro quatro, que é esse aqui. A Tumba do Tirano. Depois começa aqui Magnus X e o Deus de Asgard. Então o livro um é esse aqui. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Mas enfim. Aí depois termina com esse livro aqui. O Martelo de Thor. Aliás, tinha aqui um subcapítulo também, né? A Espada do Verão. E aí depois vem pra esse. A Pirâmide Vermelha. E termina com esse daqui. A Sombra da Serpente. Aí aqui já não tem mais nada a ver. Esse livro aqui não tem nada a ver com Percy Jackson. O Mago de Rondo. A Batalha do Mago. Também que ele já leu. Jurassic Park. Também que ele já leu. E olha só que curioso. Eu vejo muitos cristãos criticando, por exemplo, a leitura disso daqui. Né? Desses livros aqui de Percy Jackson. Porque envolve mitologia pagã. Envolve coisas que não estão na Bíblia. Envolve crenças em deuses falsos. É verdade? É verdade. Só que a criança, ela... A criança, assim, madura. Tá? Quando eu digo criança, tem que ser uma criança madura, claro. Ou um adolescente. Quando ela já tem maturidade, ela consegue entender que isso aqui é falso. Da mesma forma que ela consegue entender que isso aqui é falso. Toda a narrativa aqui desse tiranossauro, daquele tamanho, com aquelas características. Aquilo ali é tudo Hollywood. É super falso. Mas os cristãos não vão criticar um filho de um cristão, né? Uma criança, um adolescente. Fazer esse tipo de leitura. Então, assim, é um... No meu ponto de vista, há dois pesos e duas medidas, sabe? Acho que a gente tem que prestar mais atenção na maturidade dos nossos filhos. Ah, e sobre esse livro aqui, uma coisa muito interessante é que ele tem essa borda vermelha aqui, né? É bem bonito. O Kevin falou que o livro é muito melhor que o filme desse caso aqui. E eu acho que é verdade, né? Geralmente é isso mesmo. Dentes de Dragão, que é do mesmo autor, tá? Do Jurassic Park. É a mesma ideia, né? Também, mais ou menos. E aqui tem uma coleçãozinha de Cemitérios de Dragões. Parte 1, 2 e 3. Depois, o livro Renegados. Ele quer justiça, ela quer vingança. Um dos tipos de leitura que o Kevin gosta também. Aqui, nessa prateleira do meio, eu tentei deixar os boxes. Mas, como vocês verão, nem todos são boxes, tá? Porque eu também não tenho tantos assim. Então, aqui é um box maravilhoso, lindo de morrer, do Senhor dos Anéis. Deixa eu tirar um só pra mostrar pra vocês como são esses livros lindos. Muito, muito, muito bonitos, olha. O Kevin ainda não conseguiu engatar muito bem a leitura do Senhor dos Anéis, viu? Ele leu, começou a ler o primeiro livro, mas parou. Enfim, espero que em breve ele leia. Aqui é um box do livro das virtudes. Eu já resenhei esse box aqui no canal. É um box maravilhoso que eu indico muito pra quem tem crianças pequenas. É o tipo de livro que hoje em dia eu já não uso mais tanto com o Kevin. Mas, como vocês sabem, né? Meu sobrinho veio passar esse ano aqui e eu trabalhei bastante com ele em algumas histórias daqui. Esse box aqui de Ilia de Odisseia. Eu comprei esse aqui pro Kevin achando que ele ia dar conta de ler. Já nessa versão aqui, né? Lindo, tá vendo? Mas a linguagem é bem complicada pra ele. Então, eu acabei comprando outras versões pra ele introduzir. E aí, depois, o ano que vem, eu acredito que ele já consegue ir pra essa versão aqui. Eu vou mostrar as outras versões pra vocês também. Aqui não é um box, mas é, de certa forma, né? As Crônicas de Narnia. Essa versão aqui é aquela versão que tem todas as histórias dentro deste único volume. A Nascente, da I-Rand. Eu não li ainda, mas o meu marido gostou bastante. Aqui tem tipo um box também, numa coleçãozinha do Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro e Kim Casborba. Depois, temos também A Divina Comédia. Aqui. Purgatório. Não tá na ordem certa. O Paraíso, Purgatório, Inferno. Não tá na ordem certa, sim. E aqui é um box de contos nórdicos. Mitos e Sagas. Contos e Lendas. Esse box aqui eu usei com o Kevin como devocional. É um box do Lou Priolo. Então, ó. Adolescência. Crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse box é a coisa mais linda, gente. Olha só que lindo. São livros fininhos. Não são necessariamente devocionais, tá? Mas, é uma opção, tá? E esses livros aqui, pai e filho podem ver juntos. Porque ele vai, de certa forma, tratar com o adolescente os pecados dele. E ao mesmo tempo, tratar com os pais os pecados que nós costumamos cometer quando nossos filhos são adolescentes. Então, é muito interessante. Depois, tenho aqui aquele box do Peregrino, que vem com mapa, sabe? É bem legal esse box aqui. Eu não sei se o mapa tá aqui. O Peregrino e a Peregrina. Ah, tá aqui o mapa. Vem com o mapa. Vou mostrar pra vocês. É um ótimo livro pra dar de presente, né? Pra quem não leu ainda a história do Peregrino, também super recomendo. Tem um filme, mas o filme não é muito bom, não. Aqui, é uma coleção de devocionais. Tá faltando um, porque eu deixo ali embaixo os livros que os meninos estão lendo. Esses devocionais aqui, eu estou usando com o Nicolas. Que são de linguagem mais fácil, enfim. Então, o volume 1 é esse aqui. Como Deus usou uma tempestade. Depois, o volume 2. Como Deus impediu os piratas e outras histórias devocionais. Como Deus usou uma nevasca e outras histórias devocionais. O Nicolas está lendo o quarto. E o quinto é esse. Como Deus mandou um cachorro para salvar uma família e outras histórias devocionais. São muito, muito, muito bons, viu? Super recomendo. Ótimos devocionais. Nicho de baixo, temos aqui, então. Ilida e Odisseia. Essas versões aqui, eu usei com o Nicolas. São ótimas versões da Ruth Rocha. Eu recomendo muito. São versões muito boas mesmo. Eu deixei o foco da câmera aqui de um jeito que o livro não cabe inteiro. Mas, enfim. São versões da Ilida e Odisseia ilustradas. Ao mesmo tempo que a linguagem é acessível, não é uma linguagem pobre também. Não é uma tradução tão fácil para uma criança pequena, digamos assim. Esse aqui, o livro de ouro da mitologia, a história de deuses e heróis. A gente comprou esse livro no Sebo e ele ajuda muito para você entender Ilida, Odisseia, por exemplo. Que ele vai explicar sobre as mitologias, quem eram os deuses e tudo mais. Esse outro livro aqui no mesmo sentido, Deuses e Homens. Mito, filosofia e medicina na Grécia Antiga. Também compramos em Sebo. Grande Código. Tem resenha desse livro aqui no canal. Eu fiz uma resenha conjunta dele com outros dois livros. É um livro que vai falar sobre como a Bíblia influencia na leitura de literatura. Bem interessante. Então, aquelas versões eu usei com o Nicholas, como eu falei para vocês. E essas versões aqui de Ilida e Odisseia, eu usei com o Kevin. Então, é a Ilida para jovens e a Odisseia para jovens. Essa aqui é uma versão bem fácil, só que não é tão condensada contra a outra. Aqui você vai ter mais detalhes da história. Essas páginas aqui é porque o Kevin ficou de fazer um resumo para mim e ainda não terminou. A Hipopéia de Gilgamesh. Já tem um vídeo super completo sobre esse livro aí no canal. Aí não, né? Aqui no canal. O Mártir das Catacumbas. Esse é um dos próximos livros que eu pretendo resenhar para vocês. É um livro muito, muito, muito bom. Que vai contar a história dos mártires na Roma Antiga. Aquela situação toda de Coliseu e tudo mais. Claro dos Anjos, de Lima Barreto. O Herói Invisível, Lucas Cognolato. Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Mais ou menos Normal. O que mais temos aqui? Órfãos de Achimú. O Príncipe e o Mendigo. O Detetive Agonizante. As Duas Mortes. Então, assim, são clássicos, né? Esse livro aqui é muito bom. É uma versão infantil daquele livro 1808, do Laurentino Gomes. Então, esse aqui também foi escrito por ele. Só que é uma versão, assim, para a criança entender, né? E é ilustrado, olha. É um livro muito bom. Recomendo também. Exaú e Jacó, do Machado de Assis. Felicidade Conjugal, de Tolstói. A Torre Negra, do C.S. Lewis. E O Hobbit, do Tolkien. E aí, aqui no cantinho eu tenho... Deixa eu tirar essa minha plantinha. Eu tenho aqui alguns livros do Harry Potter. Não tem todos, né? Mas, enfim. É Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e a Câmara Secreta. E Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu só li o primeiro, tá? Não li todos. Kevin cobra muito para eu terminar a minha leitura de Harry Potter. Mas ainda não consegui. Esse aqui é um nicho bem aleatório, pessoal. Eu deixo aqui alguns livros, assim, que não tem uma ordem, assim. Não tem continuação, digamos assim. Tem, inclusive, aqui livros que eu tenho repetido, tá vendo? O Caçador de Pivos. Eu até tenho que ver se eu dou um desses aqui para alguém. Então, vamos lá. Começando por aqui. Esse aqui eu acho que é um livro... Uma história de ficção de horror, né? O que aconteceu com o Annie. O Kevin leu, mas não gostou. Morte Súbita. Esse aqui, aquele famosinho, né? A menina que roubava livros. Aí, o Caçador de Pipas. Tenho dois. Depois tenho aqui alguns livros da editora Sétimo Selo. Sangue Sábio. Esse aqui não li ainda. A Quadragésima Porta. Esse eu recebi recentemente também não li ainda. Mas eu ouvi falar muito bem. Ele traz bastante o contexto da Primeira Guerra. Pretendo ler em breve. Esse eu já li, já resenhei no canal. A Revolução dos Bichos. Resenhei junto com aquele outro livro, O Grande Código. E esse também. Eu resenhei junto. 1984, de George Orwell. Esse eu também recebi recentemente. Dez Anos de Crônicas, do Gustavo Corção. Frank Stein, da Mary Shelley. Ela era filha da Mary Wollstonecraft. Personagem que eu já comentei aqui na resenha do livro da Ana Campagnolo. Esse aqui é os 100 melhores contos brasileiros do século. Então, é um livraço com muitos contos. Esse aqui eu uso muito quando minhas sobrinhas ou minha irmãzinha vêm pra cá. As mais belas histórias. Então, volume 1, volume 2. Recomendo muito pra quem tem criança pequena. São histórias muito boas. Aí, aqui nesse cantinho. O que que acontece? São esses livros mais fininhos que eu deixo aqui. Algumas HQs, né? Livros em quadrinhos, gibi e tal. Só que aqui em cima eu deixo os livros que os meninos estão lendo. Então, o Nicolas tá lendo Percy Jackson, por isso que esse aqui nem tava lá em cima. Esse é o volume 5. Aí, ele também tá lendo Como Deus Usou Uma Seca e Um Guarda-Chuva. Que faz parte daquela coletânea que eu mostrei pra vocês de devocionais. E o Kevin tá lendo Confissões como devocional. Aí, aqui eu tenho vários livrinhos aleatórios. Assim, ó. Tenho alguns desses jibizinhos aqui. A Volta o Mundo em 80 Dias. Esse livro eu ganhei de uma seguidora. O Alçar de um Voo Esplêndido. O Desafio da Selva Amazônica. Peter Pan, Tio Patinhas, Os Três Mosqueteiros. O Gato que Salvou o Trem e outras histórias. Mil e Uma Noites. Esse aqui o Nicolas leu todinho. Na verdade, tá escrito Mil e Uma Noites, mas tem outros contos também. Aladim, Quarenta Ladrões, enfim. Jovens Titãs. Jovens Titãs também. Guerra dos Reinos. Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha. Kevin gostava muito de Homem-Aranha antigamente. Espetacular Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha. Homem-Aranha. Aranha Fantasma. Homem-Aranha. Capuz Vermelho Foragido. As Aventuras dos Superfilhos. As Guerras dos Reinos. Tom Casmurro em HQ. Romeu e Julietra em quadrinhos. Deixa eu mostrar melhor aqui. Foi tão rápido, né? Aí esse aqui é um livro que eu usei pra ilustrar, pra ajudar no estudo de ciências a respeito do corpo humano. É um livro bem ilustrado, olha. Muito, muito bom. Pra ajudar a estudar biologia. E esse aqui eu usei pra complementar o estudo de idade antiga. Então, como seria a sua vida no antigo Egito. Aqui embaixo, pessoal, eu vou mostrar bem rapidinho, mas ficam os fichários dos meninos. Então, não tem nada pra mostrar. Bom, pessoal. Então, finalmente chegamos na terceira e última estante. Estamos aqui na prateleira de cima, que é a prateleira de educação. Como vocês puderam ver na foto, nas duas outras estantes, eu não coloco nada em cima. Na verdade, na prateleira do canto lá, eu deixo o globo. Enfim, às vezes eu deixo alguma badulaca lá em cima também. Mas, na estante de cá, eu precisei colocar esses livros aqui sobre educação, porque já não tinha mais espaço pra baixo, tá? Então, começando por aqui, esse livro é, na verdade, nem é meu, na verdade. É um livro emprestado de uma amiga. É um livro sobre vocação. É algo que nós já estamos trabalhando com o Kevin, né? Pra que ele possa descobrir a sua vocação de trabalho e servir a Deus no seu trabalho. Eu procurei livros em português sobre isso, mas não encontrei nada. E, inclusive, peço que se vocês souberem, deixem aí pra mim nos comentários, por favor. É até uma forma de eu saber que vocês estão me assistindo até aqui, porque este vídeo vai ficar muito grande. Tenho certeza. Já faz um tempão que eu tô aqui gravando. Enfim, então, esse livro aqui, não sou eu que vou ler, né? Claro, é o meu marido, porque eu não sei inglês. A Construção do Argumento, é um livro sobre lógica. Esse livro aqui, eu já li e já fiz resenha no canal, A Mente Bem Treinada, da Susan Bauer e Jess Wise. É um guia pra educação clássica em casa, um guia completíssimo. Esse livro aqui, O Essencial, Ensinando Fundamentos da Educação Clássica ao Seu Filho. E aqui, nesses livros de educação, foi mais ou menos assim. Eu e meu marido, eu ia lendo um livro, meu marido ia lendo outro. Aí eu ensinava pro meu marido as coisas que eu tinha lido, e ele me ensinava as coisas que ele tinha lido. Porque era muito livro sobre educação que a gente queria ler, e a gente tinha pressa, e então foi assim que a gente achou melhor fazer. Então, esse eu li, por exemplo, e ele não leu. E esse aqui, ele leu e eu não li. Esse aqui, A Arte de Escrever, em 20 lições, eu ainda não li. Maquiavel Pedagogo, eu já li algumas partes, mas meu marido leu inteiro, e também já me contou algumas coisas. Educar na Realidade, eu já li, e tem resenha aqui no canal. Oh meu Deus, vai começar a cair tudo aqui. Esse aqui, eu também já li inteiro, já tem resenha no canal. A opção pelo homeschooling. Regras da vida cotidiana, Luiz Lavelle. Eu recebi recentemente, não li ainda. Organização do trabalho intelectual, também não li ainda. O trabalho intelectual e a vontade, meu marido já leu todo, mas não li. A educação da vontade, o trabalho intelectual, já tem resenha aqui no canal também. Os quatro temperamentos, a educação dos filhos, a missão dos pais e educadores. Corrige seu filho, já tem resenha aqui no canal. Inclusive, quando eu resenhei ele, eu tinha acabado de começar essa minha jornada de leitora. E depois eu acabei discordando de algumas coisas que eu disse lá naquele vídeo. E aí eu até coloquei uma errata lá, mas de toda forma, é um bom livro, no modo geral. E se você quer saber mais, confere a minha resenha. Como vai viver com 24 horas por dia, já tem resenha aqui no canal também. A conexão de Leipzig, a destruição sistemática da educação americana, já tem resenha aqui no canal também. Os temperamentos, conhece-te a ti mesmo. A vida intelectual, também não li ainda. Do certilagens, não li ainda. A educação liberal, também não li ainda. Do Erasmo de Roterdã. Sexualidade infantil, já li. É um livro muito bom, assim. Não é um livro muito denso. Não pretende abordar tudo que você precisa saber a respeito de sexualidade infantil. Mas tem o seu valor, é um livro bom. Já resenhei ele aqui no canal, recomendo que vocês assistam. Conselhos para a direção do espírito, ainda não li também. A face oculta da universidade, acho que a gente comprou em Cebo. Gramsci, escola, educação e ensino. Força, consciência e hegemonia burguesa. Eficiência mental e outros conselhos, não li ainda. Educação Unesco, a clonagem das mentes, também não li ainda. Dez maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Já li algumas partes, não terminei a leitura. Mas é um livro muito bom e até onde eu li, eu gostei muito. Espero conseguir trazer uma resenha para o canal em breve. A boa e a má educação, exemplos internacionais, não li ainda. Criar, a educação de filhos em tempos modernos. A origem da linguagem, esse livro da editora Kirion, também não li ainda. A arte de ensinar, a falácia sócio-construtivista, porque alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever. Não li, mas já vi muitas resenhas e muitas pessoas comentando muito bem desse livro. A ideia de uma universidade, ensino domiciliar na política e no direito. Esse aqui é um lançamento, né, da Ana Campagnolo. Também não li ainda, mas é um livro curto. Pretendo ler e resenhar aqui para vocês em breve. Esses dois livros aqui são praticamente sequenciais. Então, ó, Quadrível, esse primeiro aqui, Quadrível. Aliás, o primeiro é esse, o Trível. As Artes Liberais da Lógica, da Gramática e da Retória. E esse aqui, Quadrível, as quatro artes liberais clássicas da aritmética, da geometria, da música e da cosmologia. Bom, finalizamos aqui, então, a prateleira de educação. Então, estamos agora na minha primeira prateleira de livros sobre cristianismo, sobre religião, tá? Vou tirar, então, o meu enfeitinho daqui, para não atrapalhar. Aqui no cantinho eu tenho as Institutas de João Calvino. Que, na verdade, a gente chama de Institutas de João Calvino. Mas, na verdade, o próprio João Calvino chamava de Institutas da Fé Cristã. Esses livros aqui foram escritos porque, na época da Reforma, os reformadores estavam sendo perseguidos, estavam sendo acusados de heresia. Então, João Calvino escreveu essa série de livros aqui para poder explicar o que as pessoas que defendiam a Reforma Protestante acreditavam. Então, temos aqui as Institutas da Fé Cristã, que são muito mais do que meros tratados a respeito da predestinação. Muitas pessoas resumem toda a ideia de Calvino como se fosse somente livros que falam sobre eleição e predestinação. Quando, na verdade, é muito mais que isso. Aqui eu tenho um livro que eu comprei no Sebo, do Martinho Lutero. Como vocês podem ver, está até danificado aqui, né? Mas eu paguei bem baratinho, não lembro quanto agora. E achei que valeu bastante a pena também, mas eu não li ainda esse aqui. Esse aqui é um livro do Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. É um livro que vai explicar de forma científica o gênesis ali, né? Como é a criação de uma visão científica e, ao mesmo tempo, bíblica. Ele é muito, muito, muito bonito. A linguagem não é muito fácil, viu? No início, eu comecei a ler e falei, ah, tranquilo. Acho que eu dou conta. Mas, na medida que eu fui avançando, eu tive bastante dificuldade. Acho que é porque a minha noção de química, física, essas matérias, eu sou bem ruim. Já meu marido teve bem mais facilidade para entender. Então, como vocês podem ver, é um livro bem ilustrado. Muito, muito, muito bom. Tá, esse daqui é um livro que fala sobre a politização da Bíblia. Então, as raízes do método histórico científico e a secularização da escritura. É da Eclésia. A Eclésia é uma editora católica, tá? Esse aqui é um livro que eu também comprei no C, tá vendo aqui o preço? Não sei se dá para ver, mas eu paguei 14 reais. Foi bem baratinho. É um livro que resume muito bem a história do cristianismo. Porém, o autor, eu acho que é arminiano. E eu sou calvinista, como vocês sabem. Então, temos divergências, certo? Mas, não deixa de ser muito bom o livro. Aqui, é um livro do Chesterton, uma ortodoxia. É um clássico, né? Mas, eu não li ainda, tá? Aqui, é um livro biográfico de João Calvino. Eu poderia ter colocado ele lá, junto com as outras biografias. Mas, eu achei que ficava melhor aqui, em religião, tá? Origens intelectuais da Reforma. Então, vai contar ali para a gente da onde surgiram as ideias que acabaram florescendo na Reforma, tá? Aqui, é um livro que vai falar sobre a minha cosmovisão bíblica. A minha forma de interpretar a Bíblia, né? Que é uma visão aliancista. Então, vai falar sobre pacto e mandamento. O papel da obediência na vida cristã. Depois, esse aqui. Muito antes de Lutero. Que também é um livro, mais ou menos, da mesma ideia desse anterior que eu mostrei. Olha, aqui diz. Em busca da essência do Evangelho, desde Cristo até a Reforma. A editora Cultura Cristã fez uma super promoção. Com 60% de desconto esses dias. E aí, eu aproveitei e comprei vários livros. Esse aqui também é um livro que vai falar a respeito do aliancismo, especificamente. Então, Jesus e Israel. Uma aliança ou duas? Esse livro aqui é um livro sobre família. A família da aliança. Então, novamente. É um livro que vai te trazer informações sobre como você deve viver a vida familiar. De acordo com a visão aliancista. Tá? A herança de João Calvino. Sua influência na educação, economia e política do Ocidente. Esse livro aqui. O Deus do Sexo. Já li quase todo ele. É um livro que vai tratar da sexualidade. Mas ele vai focar especialmente na questão do homossexualismo. Como isso é visto na Bíblia. Como isso se desenrolou. Quais foram as coisas que impactaram. Para que a gente tivesse a visão que a gente tem hoje das coisas. Enfim, muito, muito, muito bom. Se você quer estudar esse tema, com certeza esse é o livro. Mais um livro aqui que vai falar a respeito da visão aliancista. Então, O Cristo dos Pactos. E acabaram aqui a minha coleçãozinha da cultura cristã, digamos assim. É uma coleção, né? Mas enfim, são os livros que eu tenho dessa editora. Eu acho que tem outros espalhados por aí. Mas talvez não se encaixaram aqui muito bem. Se encaixaram melhor em outro lugar. Enfim. Vocês vão vendo isso depois. Esse aqui. O Espírito Derramado sobre a Carne. Pentecostalismo e a Possibilidade de uma Teologia Global. Esse aqui também é uma editora católica, né? Eclésia, que eu já comentei com vocês. É um livro que fala sobre Tomás de Aquino. É uma introdução, né? A vida de Tomás de Aquino. Esse livro aqui eu preciso muito ler. Ele vai falar sobre a perseguição contra os cristãos do século XXI. Cristofobia, como o próprio nome já sugere. E eu tenho muita curiosidade dele. Teologia do Corpo, do São João Paulo II. Aqui, minha coleçãozinha do C.S. Lewis. Já fiz a resenha do Peso da Glória. Tem aí pra vocês conferirem. Eu fiz a resenha só do primeiro capítulo, né? Que é o nome... O primeiro capítulo é o nome do livro. O Peso da Glória. Esse é o nome do primeiro capítulo. Todos os capítulos trazem reflexões, assim, de explodir os nossos neurônios. São muito bons, muito bons mesmo. Eu recomendo demais. Aqui tem Cartas do Diabo do Seu Aprendiz. O Grande Divórcio. Os Quatro Amores. Cristianismo Puro e Simples. Quer aprender cristianismo? Ou então você quer aprender o básico do cristianismo? Ou você quer presentear alguém com um livro fácil? Que vai te trazer o cristianismo de forma pura e simples mesmo. Como o próprio nome já diz. Com certeza é esse livro aqui. É muito bom. Esse aqui é A Última Noite do Mundo. Eu também gostei muito. Tem várias reflexões sobre a oração. Eu tentei ler com o Kevin, mas eu achei um pouco difícil para o Kevin. Mas é muito bom. E A Abolição do Homem. Tá? Vamos lá então para a minha segunda prateleira de livros sobre o cristianismo. Estamos então na minha segunda prateleira de livros sobre o cristianismo. E como vocês podem ver, eu não consegui um ângulo muito bom para filmar aqui para vocês. Mas acho que dá para vocês verem certinho. Aqui nesse canto, todos os livros são referentes a feminismo, a mulheres, enfim, envolve a feminilidade de alguma forma e cristianismo de alguma forma. Então por isso que está aqui na seção de cristianismo e não na seção de feminismo. Porque como eu tinha muitos livros sobre feminismo, não cabia mais todos numa mesma prateleira. Decidi separar aqueles que eram específicos de cristianismo combatendo o feminismo, digamos assim. Então eu trouxe para cá, tá? Começando aqui pela pontinha. Esse livro aqui. O Feminismo Evangélico. Um novo caminho para o liberalismo. Então o subtítulo já deixa muito claro do que é o livro, né? Ele vai dizer que o feminismo é um caminho para o liberalismo. Esse livro aqui, Eva no Exílio. Eu ganhei de presente de uma amiga. Eu já tinha... Eu já conheço o conteúdo, digamos assim, do livro. Porque eu tenho aquele aplicativo Pilgrim. E aí eu ouvi ele inteiro lá. Eu amei esse livro do fundo do meu coração. Só que eu realmente gosto de ler muito mais o livro físico. Então uma amiga da igreja soube que eu gostava muito e que eu não tinha físico ainda. E ela comprou de aniversário. Muito fofa. Muito obrigada. Se você estiver vendo esse vídeo, Jéssica, muito obrigada. Esse aqui, Feminidade Radical. Opa, de ponta cabeça. Eu já li inteiro. Já resenhei. Dei uma aula sobre ele lá no Clube Antifeminista. Também ministrei uma aula sobre ele no curso da Regiane. Se você não conhece a Regiane ainda, ela tem um trabalho muito bom na internet contra o feminismo. Vou deixar o arroba dela aí para vocês seguirem. O próximo livro é esse aqui. Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Foi o meu pastor lá de Porto Velho que me indicou. E ele é sensacional. Sensacional. Eu comecei a tentar colocar alguns tópicos num bloco de notas para tentar fazer uma resenha dele para vocês. Um dia, se Deus permitir, ela sai. Não saiu ainda porque eu não consigo resumir esse livro, gente. É tanta coisa boa. Ele é fenomenal. Só para deixar vocês mais curiosos. É um livro autobiográfico. Ele conta a história da Rosária Butterfield. É isso? Butterfield. Butterfield. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. E a Rosária, ela era assim, uma ativista feminista, lésbica, que dava aula em faculdade. Ela era professora. Então, assim, ela era aquela feminista padrão. Assim, no mais radical que você pode imaginar, era ela. E ela se converte à fé cristã. Então, ela conta um testemunho maravilhoso. E aí, depois, ela se casa. E ela adota vários filhos. Nossa, gente, é uma história incrível. Incrível, incrível. Ela faz um school depois com os filhos dela. Sério. Leiam esse livro. É muito bom. Esse aqui, Feminista Sem Saber. Eu conheci naquele aplicativo Pilgrim também. Esse livro aqui. Gostei. E resolvi comprar a versão impressa, que eu gosto muito mais. Esse livro eu recebi de uma seguidora, Mulheres da Bíblia. Ainda não li, mas gostei muito já do título do sumário. Dei uma olhada. Ele vai falar de como a gente tem aonde nos inspirar. Porque a Bíblia nos traz várias mulheres fenomenais ali, que a gente pode se inspirar nelas para viver a nossa vida. Enfim. Esse livro aqui também é muito bom. A autora é católica. E no último capítulo, se eu não me engano, ela vai falar bastante sobre Maria e tudo mais. Numa visão que nós, reformados e protestantes, no modo geral, não acreditamos. Não confessamos. Mas o livro, como um todo, um geral, é muito bom. E eu já resenhei ele aqui no canal. Eu gostei tanto dele, que eu decidi resenhar em três partes. Então, você vai conferir aí no meu canal três resenhas. Três vídeos, né? E é muito bom e é muito fininho. É um livro curtinho. Aqui está mais um livro que eu conheci através do aplicativo Pilgrim. Eu ouvi os primeiros capítulos. Gostei tanto que eu decidi parar de ouvir e comprar, porque eu queria ler fazendo anotações. Porque eu sei que se eu só escuto o livro, eu esqueço. Cristãos e suas mães, né? Então, conta a história de oração de muitas mães, de homens que nós conhecemos. E que nós não sabemos a história que está por trás de uma mãe que orou muito para aquele filho. Para que ele venha se converter e tudo. Então, assim, eu gostei muito, muito mesmo. Esse livro aqui, da Elizabeth Elliot, Deixe-me Ser Mulher. A leitura dele é muito fácil. E é um livro que eu recomendo especialmente para adolescentes. Porque o que acontece aqui? Elizabeth Elliot, ela está escrevendo conselhos para sua filha que vai se casar. Então, assim, é um ótimo livro mesmo. Se você é mãe, quer dar um presente para sua filha adolescente. Um livro que ela vai entender, uma linguagem que vai ser tranquila para ela. É esse livro aqui que eu recomendo, tá? Ela contraria muitas coisas do feminismo e tudo mais. Numa linguagem bem tranquila, assim, bem fácil. Esse livro aqui, Esposa Excelente. Eu gostei muito. Eu comprei, eu acho que logo depois que eu me casei, se eu não me engano. Foi indicação da Renata Cortez. Se você não segue ela lá no Instagram também, recomendo que você siga. Ela tem um trabalho para a vida muito bom. Inclusive, ela que me incentivou muito a gravar esse vídeo aqui que eu estou gravando hoje. Esse livro já tem resenha aqui no canal. Quando pecadores dizem sim, é um livro muito bom. E aí, aqui, eu tenho uma coleção. Uma coleção, eu falo coleção, não sei porquê, mas... Enfim, é uma série, né? Uma série de livros. Do Douglas Wilson. Esse aqui, Firme nas Promessas. Sua Filha em Casamento. E Fidelidade. Esse livro aqui, com toda a pureza, do Tim Chester. Livre da pornografia e da masturbação. Esse livro aqui, Graça Abundante, é do mesmo autor, do Peregrino. Nascido Escravo, do Martinho Lutero. Que é basicamente um livro onde ele vai tratar da ideia de que nós nascemos escravos do pecado, né? Lei e Graça, do Mauro Meister. Que é um... Eu não sei se ele é pastor. Eu acho que ele é pastor presbiteriano. Não tenho certeza se ele é pastor, mas ele é presbiteriano. Com toda certeza. É um livro que vai tratar dessa conciliação entre lei e graça. Muitas pessoas pensam que a lei de Deus foi abolida, né? Então, ele vai dizer aqui que não. Não foi abolida. Lei e graça, elas estão juntas. Esse aqui também foi um daqueles que eu comprei na promoção da editora Cultura Cristã. Sexo e a Supremacia de Cristo, do John Piper. Uma biografia de Lutero, que eu comprei em um sebo. O significado do casamento, do Timothy Keller. Eu não li ainda, mas pretendo ler e resenhar para vocês, porque eu já li algumas partes e sei que o livro é muito bom. Sei, tipo, a tese central, assim, que ele vai tratar. Esse livro aqui é um livro muito bonito. Eu já mostrei lá no meu Instagram, quando eu recebi. É de uma seguidora, que é médica. E aqui ela escreveu sobre a maternidade e o parto numa costuma visão cristã. A Idade da Oportunidade, do Paul Tripp. Esse livro aqui, eu já li, tá? E ele vai tratar da adolescência como sendo uma idade de oportunidade para você evangelizar seu filho. É um livro muito bom, que vai esclarecer bem o que é família. Qual que é a obrigação do pai, que é pai de filhos adolescentes. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, assim, Ah, eu só preciso esperar a adolescência passar. Eu só preciso sobreviver a essa fase difícil. É tudo culpa dos hormônios, né? E ele vai defender que não. Ele vai dizer, olha, não tem isso não. De eu nasci assim, eu cresci assim. Ou então, de meu Deus do céu, é só esperar essa fase passar. Não, não fique esperando a fase passar. Trabalhe o caráter do seu filho nessa fase também. Esse livro aqui, meu marido ganhou de presente. Vida.com. Por uma vida digitalmente saudável. Cinco cidades que mudaram o mundo do Douglas Wilson também. Esse livro é fenomenal, maravilhoso. Ele vai falar um pouco a respeito de Jerusalém, Atenas, Roma, Londres e Nova York. Eu li só o primeiro capítulo que tratava de Jerusalém. Porque foi... Eu não peguei o livro para ler inteiro, né? Eu usei como um aprofundamento, assim, no estudo que eu estava fazendo com o Kevin e o Nicholas. Esse livro já tem resenha aqui no canal. Adoção. Sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs. Eu acho que esse livro aqui está entre um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida. Eu amei ler esse livro. Chorei em algumas partes. É muito, muito, muito bom mesmo. Lembra da Rosária? A Rosária Butterfield, que é... Que era lésbica e tal. Isso converteu o cristianismo, que era feminista. Então. Ela também é autora desse livro aqui. A união com Cristo e... A união com Cristo e identidade sexual. Pensamentos adicionais de uma convertida improvável. Esse livro eu recebi da editora... Aquela editora que eu tenho dificuldade de falar o nome. Pera aí, deixa eu ler devagar. A Aldersgat. Gente, eu realmente tenho dificuldade. São dois livros iguais. Iguais não, né? Iguais, só que diferentes. É... Vamos fazer uma análise a respeito do Novo e do Antigo Testamento. Esse livro aqui eu estava usando como devocional. Foi escrito por Calvino. Oração. O exercício contínuo da fé. Para ser bem sincera, eu não gostei muito. Porque esse livro aqui, eu acho que a tradução dele foi muito mal feita. Às vezes parece que a frase não faz muito sentido. Alguns capítulos eu achei muito bom e outros eu nem entendi direito. Parece que não fazia sentido. Contra o Cristianismo. A União Europeia como uma nova ideologia. Recomendo fortíssimo esse livro da editora Eclésia, que é uma editora católica. Logo no início do livro, as autoras, né? São duas autoras, elas fazem algumas críticas ao protestantismo. Isso é normal, né? Nós discordamos no quesito teológico. E eu já falei com alguns seguidores que até desistiram de ler esse livro por conta dessas críticas iniciais que ela faz ao protestantismo. Mas se você conseguir passar por cima disso, pensando assim, ah, eu vou encontrar outras coisas aqui que acredito que serão boas. Realmente você vai encontrar muita coisa. Esse aqui eu também comprei num sebo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E esse aqui meu filho estava usando num estudo com um grupo de jovens na igreja lá de Porto Velho. Um Guia Seguro para o Céu. Super recomendo. Um livro de leitura fácil também. Muito bom para ser trabalhado em grupo com jovens. E por fim, Santo Agostinho sobre a mentira. Um livrinho curtinho, curtinho, para falar sobre a mentira. E confesso que eu também não gostei muito. Eu já li ele, mas não gostei muito não. Tive algumas discordâncias, enfim. Eu não sei se eu discordei ou eu não entendi para falar a verdade. E aqui no canto ficam os livros que a gente está usando. As Bíblias, as Confissões de Fé. Porque isso aqui a gente pega mais, né? Então eu deixei já fácil, assim, para a gente poder pegar e colocar de volta no lugar. Então, vou mostrar tudo aqui para vocês. Torturado por Amor a Cristo. Eu estou lendo esse livrinho aqui. É um livro muito bom que fala a história, conta a história, né? De um pastor que foi preso na Romênia. Primeiro pelos nazistas, depois pelos comunistas. Eu pretendo fazer uma resenha bem extensa desse livro aqui para vocês. Porque é um livro dificílimo de achar. Eu ganhei de uma seguidora. E, nossa, foi um presente, assim, maravilhoso ganhar esse livro aqui. Porque é muito difícil achar mesmo. Então eu pretendo fazer uma aula bem completa, assim. Um vídeo bem completo para vocês. Contando tudinho, aqui, todinha a história. Para que vocês tenham acesso a esse conteúdo tão rico. Que, infelizmente, não é mais publicado. É muito difícil de encontrar. Esse aqui é um livrinho que eu comprei naquela promoção que eu falei para vocês. Da editora Cultura Cristã. Estava bem baratinho. Resolvi comprar. Como vocês sabem, eu enfrento problemas de infertilidade já tem um tempo. E eu queria ouvir o que esses autores tinham para falar a respeito de tecnologias de reprodução. Fertilização in vitro, inseminação artificial. E todas essas coisas. Não gostei do livro. Achei péssimo, péssimo, péssimo. Algumas coisas que ele fala se contradiz. Tipo, ele mesmo se contradiz. Entendeu? Ele diz uma coisa, depois diz outra. Enfim. Detestei. Não recomendo. Esse aqui é o Catecismo de Fé. Rushminster. Catecismo maior. Não sei se vocês já conhecem. Mas é um livro onde ele vai ter perguntas e respostas a respeito da fé. Esse aqui é o maior. Então vai ter respostas mais completas, mais complexas também. E esse aqui é o Catecismo menor. A diferença de tamanho de um para o outro. Todo cristão reformado praticamente conhece isso aqui muito bem. Principalmente se for presteriano. Porque é o Catecismo que nós presterianos usamos. Geralmente nos nossos estudos devocionais e tal. Eu já estudei com o Kevin um tempo o Catecismo menor. Mas hoje ele já está muito mais maduro. Então a gente já estuda o Catecismo maior. Confissão belga e o Catecismo de Heidelberg. O progresso da revelação no Antigo Testamento. Eu estou lendo esse livrinho aqui. Coutinho também. Aqui tem a Confissão de Fé de Westminster. Então aquele lá eram os Catecismos. Onde tem perguntas e respostas. E aqui a Confissão mesmo. Dizendo olha eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio naquilo. Confissão de Fé de Westminster. Então esse daqui é igual a esse. Qual que é a diferença? Essa daqui é somente a Confissão de Fé. Essa daqui é comentada. Nós ganhamos de um amigo aqui da nossa igreja. E é muito bom também. Recomendo. Eu acho que é novo essa daqui inclusive. Essa versão da Confissão de Fé. E aqui tem a Bíblia do meu marido. Que é uma Bíblia de estudo do MacArthur. E vão começar a cair os livros aqui. E eu tenho aqui uma Bíblia velhinha, velhinha, velhinha. Que eu morro de dó de dar embora. Que é... Olha só a situação da Bíblia. É aquela Bíblia a mensagem, sabe? É uma versão que hoje em dia eu não gosto mais. Ela está toda escrita aqui. Enfim, toda marcada também. Eu tenho o hábito de ler e marcar tudo. Olha só a situação da Bíblia. Mas enfim. É uma versão que eu não gosto mais hoje em dia. É uma linguagem muito contemporânea. Acho que empobrece muito o texto. Mas eu tenho dó de dar embora. Tem aqui minhas anotações, tudo. Enfim, então eu guardo aqui. Vamos para a parte de baixo agora. Que é sobre filosofia. Livros de filosofia. Estamos na última prateleira, gente. Parecia que não ia acabar. Mas está acabando. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, alguns livros do Roger Scruton. Beleza. Que eu já li trechos, mas não li tudo. O Rosto de Deus. A maioria desses livros foi o meu pai que me deu, gente. Muito fofo. Ele comprou e mandou me entregar aqui em casa. Conservadorismo, um convite à grande tradição. Pensadores da nova esquerda. Roger Scruton, Filosofia Verde. Esse aqui eu já li inteiro. Penei para conseguir ler esse livro, viu? A linguagem não é tão fácil, mas consegui ler. E eu acho que tem três vídeos aqui no canal sobre esse livro. E, por fim, Roger Scruton, Desejo Sexual, Uma Investigação Filosófica. Esse aqui, esse livro foi uma indicação da Renata Cortez também. É do Jonas Madureira. É uma introdução à filosofia. É um livro muito bom. Só que eu comprei para usar com o Kevin. E eu achei que foi muito. Eu tinha que ter tentado uma linguagem um pouquinho mais fácil com ele antes. Porque a filosofia é uma coisinha complicada, né, gente? Esse aqui é Sócrates. A Formação da Personalidade. Aristóteles e as Ideias e os Ideais Antigos da Educação. A Beleza Salvará o Mundo. Esse aqui está até no plástico ainda. Eu comprei faz pouco tempo. Podres de Mimados. As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. A Superstição do Divórcio. E outros ensaios sobre a família, mulher e sociedade. Esse livro aqui eu já resenhei no canal. É muito, 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 muito bom. Eu não falei sobre esses outros ensaios. Então, talvez eu ainda faça um outro vídeo para falar desses outros ensaios. Também são bem legais. Tremendas Trivialidades. Chesterton também. Santo Amar de Aquino. Então, aqui é Chesterton falando sobre Santo Amar de Aquino. Gustavo Corção. A Descoberta do Outro. Gustavo Corção também. Lições do Abismo. De Abismo. Por que elas compram... Na verdade, gente, esse livro aqui não tem nada a ver com filosofia. Não sei por que ele está aqui. Prisioneiros dos Nossos Pensamentos. Ensinamentos de Victor Frankl. Frankl. Oh, meu Deus. Também não consigo pronunciar essa palavra. Frankl. Para Encontrar Sentido no Trabalho. A Presença Total. Luiz Lavel. A Arte da Prudência. Então, aqui são vários contos. É, tipo contos. A Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias. Do Sublime e da Beleza. Do Edmund Burke. Pai do Conservadorismo. A Conduta da Vida. Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Em 38 Estratagemas. E aqui, assim, tá? Não é um livro que vai... Não é um livro para te ensinar a ser sem vergonha no debate. Parece que é isso, né? Mas não é isso. É um livro para que você possa reconhecer quando a outra pessoa está usando um monte de falácia para cima de você, entendeu? É isso. Esse aqui, Édipo Rei. Temos aqui também Sêneca. Sobre a Brevidade da Vida. República de Platão. Sêneca, Cartas Selecionadas. E aqui eu tenho uma coleçãozinha que meu marido foi comprando aos poucos no Cebo. Ética Nicômaco. Édipo Rei. Édipo Rei. Arte Poética. Apologia de Sócrates. E Trabalhos e Dias do Exíldo. Bom, para finalizar, seria a prateleira de baixo, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente deixa basicamente os nossos materiais. Então, tem aqui, por exemplo, várias apostilas de inglês que a gente não está usando agora e tem aqui cadernos que ainda tem folha para usar, agendas, essas revistinhas que a gente usa na EBD da igreja, folha de sulfite, enfim. Acho que eu mostrei para vocês tudo o que tinha para mostrar. E se você ficou até aqui, eu quero que você comenta aí. Fiquei até a folha de sulfite. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse passeio aqui pela minha estante. Como vocês puderam ver, vários livros eu já resenhei, já está aqui disponível no canal a resenha. E eu peço para você que se você não viu essa resenha ainda, veja, assista. Porque como eu fiquei um tempo sem postar vídeo, o YouTube meio que me dá um gelo, assim, me deixa meio que de canto. Não recomenda meus vídeos para ninguém. Não notifica as pessoas que são inscritas no meu canal. Então, confere também se a sua inscrição está selecionada a opção de todas as notificações. Porque senão, às vezes, ele manda a notificação de um vídeo e não manda de outro. Enfim, tem dessas coisas. Então, se você puder me ajudar assistindo os vídeos que você ainda não assistiu, enviando os vídeos que você achar interessante para os seus amigos, em grupo de WhatsApp, enfim. E como vocês já sabem, né? Sempre que vocês se interessarem por comprar alguma obra, eu recomendo que vocês comprem através dos meus links, porque eu sou associada à Amazon. E assim, eu recebo uma pequena comissão das compras que vocês fazem. Apesar de vocês não pagarem nada mais por isso, é uma forma de contribuir com o meu trabalho. Certo? A gente se vê na próxima, então. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!